A FACE DE PLAY-IN Ora, sejam muito bem-vindos. Foram precisos meses e meses de espera, mas temos notícia especial esta semana. A fase de play-in para a Intel Xtreme Masters de Colónia começa na próxima terça-feira e é de CS em LAN que vamos falar. Com a pandemia, a transição dos maiores torneios para online foi necessária, mas quem gosta deste jogo sabe, CS ou se joga em LAN ou não é bem CS. Ora, ainda não teremos público nem uma transição para LAN definitiva, ainda assim, Colónia abrirá um precedente importante e uma mensagem de esperança. Com a responsabilidade de vacinas e respeito, também os nossos esportes eletrónicos preferidos voltarão à normalidade. De sublinhar que a Intel Xtreme Masters cuidará do espaço e tratará de toda a logística e investimento para que Colónia em LAN seja uma realidade. Um fardo pesado para quem não poderá vender bilhetes e que merece os nossos parabéns. Quanto ao jogo em si, Gambit, Liquid, Virtus Pro, G2, Na'Vi, Fúria, Astralis e Heroic estão no evento principal e aguardam 8 das 16 equipas participantes no play-in. A fase inicial do evento, também em LAN, será disputada em formato de árvore dupla com jogos à melhor de 3 excepto na primeira ronda e contará com equipas de alto calibre. Eu prevejo a passagem de Nip, Mousesport, Spirit, Vitality, OG, Big, Evil, Genesis e Complexity, mas para tal deixei equipas como Faze ou Sprout de fora e será também interessante ver Team One e MBR neste ambiente. Do evento principal falaremos depois, mas fica aqui o convite. CS em LAN, quem não? Um abraço a todos. E aí o